10 horas e 50 e 3 minutos e 54, aqui tá 55, vou por onde? Vou pelo de baixo? Vou pelo de baixo, 10h54, estamos começando mais a edição do nosso programa da comunidade, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, hoje é terça-feira, dia 20 de março, tá chegando domingo de Páscoa, sexta-feira santa, o pessoal tá comendo chocolate, vamos nos manter firmes no propósito de mudança, né? São os 40 dias aí que a Igreja Católica comemora a quaresma, a gente não pode deixar de referenciar esses 40 dias e assimilar os 40 dias com um período de reflexão, de mudança e de propósitos, né? Então vambora manter aí essa consciência aí coletiva de propósitos, de mudança, de melhoria interior, independente de que momento nós estejamos, mas como toma uma repercussão muito grande na mídia, porque é um período em que inclusive até a polícia tá com a Operação Jejuardes aí, já fazendo uma alusão a esse período de mudança, de trazer tranquilidade pra população, vamos fazer hoje inclusive desdobramento de mais uma fase da Operação Jejuardes que aconteceu no Careiro e a gente vai trazer pra você aí também essa reflexão, vamos refletir, né? Vamos mudar, vamos melhorar, 2018 é um ano que a gente não pode continuar como tudo estava não, ano de mudança, ano eleitoral, ano de um monte de eventos internacionais que vão acontecer aí, a gente tem que ficar ligado, viu? 10 horas e 55 minutos, tem algum beijo pra gente mandar? Manda beijo, peixinho, coração explode pra alguém? Vamos mandar beijo, peixinho, coração explode pro nosso interior do estado, pra região metropolitana de Manaus, pra Rio Preto da Eva, presidente Figueiredo, Manacapuru, Careiro, que a gente vai trazer notícias da Operação Jejuardes, né? E Tiranduba, Manacapuru já disse, né? Vamos mandar também beijos pra todos os municípios do interior do estado que recebem o sinal da TVT, avisando você que tem do outro lado que você pode mandar seu vídeo, sua foto, sua reclamação, faz o que você quiser que o nosso WhatsApp tá conectado com você, 99421-7147. Hoje é um dia também que a gente traz pra você nosso agora premiado, daqui a pouquinho a Jane vai tá aqui, já tá com o nosso balcão aqui preparado, com as novidades que a gente vai trazer pra você. Você lembra que na semana passada a Jane não veio, nós sorteamos o kit, mas a Jane não veio porque ela tava viajando pra trazer as novidades pras três lojas da importadora As Três Elefantes, então fiquem ligados que a gente vai trazer destaque pra você que tá aí do outro lado, tá? Daqui a pouquinho ela tá se embelezando lá com o Luan e daqui a pouquinho ela vem aqui com a gente pra poder mostrar. Lembrando que além de você ter essas três oportunidades de compras, você também ganha um super kit no nosso agora premiado porque o programa é nosso, mas quem ganha um presente é você, né? É mais ou menos assim que funciona, né? Então você que tem do outro lado fica ligado. Vamos fazer os destaques do nosso jornal de hoje? Olha, o nosso jornal tá aqui com todas as redes sociais aqui embaixo e você acompanha notícias das obras lá da Djalma Batista, né? Que tá chegando aí na 60%, você tá vendo aqui, ó, 60%. Aqui tem notícias de shows porque você acompanha no nosso jornal em tempo os destaques também de cultura, do que é diversão e tem esse destaque aqui que a gente não pode deixar de mencionar porque ontem o prefeito visitou a obra da Djalma Batista, justamente pra acompanhar o desenrolar da obra, a obra que já chega a 60%, tá em fase já de liberação de uma das vias ali da Djalma Batista e ele tá relembrando aqui no jornal e principalmente conversou com as equipes de reportagem, a equipe de reportagem do Jornal em Tempo sobre as promessas do governador. Ele diz aqui, destaca pra gente, né? Aqui que o governador prometeu repasse para a prefeitura no valor de 100 milhões de reais e aí não cumpriu ainda, né? A gente traz esse destaque aqui no nosso jornal, principalmente ressaltando aí que o prefeito, né? Arthur, além de cobrar, faz uma pequena referência à questão de promessas não cumpridas do governador Amazonino Mendes. Lembrando que repassar o dinheiro para a prefeitura não é repassar o dinheiro para o prefeito, é repassar o dinheiro para a população manauara, manauense, como quiserem chamar, né? É prometer, é prometer para a população e quando descumpre o prefeito, não tá descumprindo para o prefeito, tá descumprindo para toda a população. Então é destaque no nosso jornal esse destaque de polícia e eu queria fazer uma referência aí que a Cefaz, que é o órgão arrecadador, né? Ele que distribui o dinheiro ali do Amazonas, né? Que arrecada o dinheiro do Amazonas, do Estado, terminou ali com um ganho no ano passado de 17%, 17, alguma coisa por cento, 17,38% referente ao mesmo período do ano passado. Então em outubro de 2016, comparando outubro de 2016 com outubro de 2017, a Cefaz teve uma arrecadação muito superior e a gente não pode aqui argumentar que não tem o dinheiro para repassar para o município. Então a capital precisa de repasse, precisa de colaboração, os entes da federação são todos interligados, existem tributos que são cobrados pelo município, pelo Estado, pela federação e a gente precisa lembrar aqui do imposto de renda, que é um imposto federal cobrado pela União e que todos esses impostos são redistribuídos dentro do que determina a nossa Constituição Federal. Então se existe um acordo e uma disponibilidade de recursos do governo para repassar para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa arrumar as ruas que a gente reclama aqui todos os dias, para que a Prefeitura possa organizar as unidades básicas de saúde, colocar os medicamentos lá de quem tem doenças de baixa complexidade, para que a Prefeitura possa atender as escolas das crianças, é preciso ter recurso. Então se houve um acordo do governo e o governo não cumpre com o prefeito esse acordo, ele está descumprindo com o prefeito, fecha aqui comigo, é importante que a gente diga isso, ele está descumprindo com o prefeito o acordo, o prefeito está representando quem? A família dele? Está representando a família dele? Quem é que o prefeito está representando? Todos os manauenses, todos os 2 milhões e 100 mil, se eu não me engano, 200 mil moradores aqui da nossa capital, 2 milhões de habitantes, desses 2 milhões de habitantes precisamos contar, fazer a contagem dos votos, né? Então o prefeito está representando o município, município Manaus, e é preciso que sejam cumpridas as promessas. A gente não pode esquecer que em 2008, na promessa de campanha do governador Amazoniano Mendes, ele prometeu mil creches, um número que inclusive foi contestado pela OAB, foi contestado pelo Ministério Público, porque era um número absurdo, um número que é impossível de se cumprir e como de fato não cumpriu. Então, quando se faz promessa na política em campanha, não se faz promessa para um, não se faz promessa para acordos políticos quando envolve apoiadores ali de eleições de campanha, se faz promessa para o povo. E se o prefeito está precisando de dinheiro para poder organizar a cidade, é preciso que se cumpra o que foi prometido em campanhas anteriores com apoios políticos. É importante que se diga isso. Então, destaque no nosso jornal de hoje, você pode acompanhar todas essas notícias também pela plataforma digital no www.entempo.com.br, além de todas as notícias de política que a gente acabou de comentar aqui, polícia, cultura, economia, o que está acontecendo na cidade, as nossas páginas aqui, nossas colunas sociais dos nossos escritores que estão lá, dos nossos jornalistas, né, que estão lá na nossa redação lá do jornal. Um beijo para o Guto, um abraço para o Guto, um abraço para o Fernando Coelho, que está aqui, olha, com o Niver, ó, várias, várias propostas aqui, olha, o pessoal daqui é celebridade, né, que é notícia, está aqui também na página do nosso querido Fernando Coelho, que encontrei no Shopping Dia Dês. Um grande beijo para todos vocês que estão sempre lá, todos os dias, trazendo aí a atualização do nosso jornal Em Tempo. E por falar em plataforma digital, como eu disse para você, né, www.entempo.com.br, você fica por dentro do que está acontecendo, tanto no Amazonas, quanto no Brasil e no mundo inteiro, pelo nosso portal Em Tempo. A gente vai lá para o Minuto Redação, que hoje é com quem, Nilza, Nicolás, Nicolás Daniel. Fala, Nicolás! Bom dia especial para você que nos acompanha de casa e pelas redes sociais. Hoje começamos falando sobre centenas de imigrantes venezuelanos que receberam atendimento especializado em um mutirão coordenado pelo Ministério Público Federal no último sábado. Os serviços de cidadania, médicos e sociais contaram com a ajuda de vários órgãos municipais, estaduais e federais. No total, foram 75 carteiras de trabalho emitidas e 200 CPFs registrados. E com a chegada de mais mão de obra, a economia de Manaus aquece. A indústria de televisores espera um aumento de 15% para este primeiro semestre devido à Copa do Mundo, promovendo mais de 1.500 contratações temporárias. A partir do mês que vem, as vendas no comércio varejistas começam a disparar segundo especialistas. E na madrugada desta terça-feira, uma dupla de um homem de 35 anos e um adolescente de 17 anos assaltaram ônibus de linha especial e manteram refém 10 trabalhadores do polo industrial de Manaus por cerca de 20 minutos. Os criminosos foram detidos pela polícia militar na Zona Leste, que percebeu uma movimentação estranha dentro do veículo. A dupla interceptou ônibus na comunidade Braga Mendes, Zona Norte, por volta das 2 horas da manhã. E um crime horrível na cidade de Corajás, no interior do Amazonas, deixou moradores assustados no último domingo. Um homem, identificado como Wellison Nunes de Abreu, de 22 anos, confessou ter abusado sexualmente da enteara de apenas 12 anos. O homem entrou pela janela do quarto da criança e, depois da menina ter gritado por ajuda, ele fugiu da casa. Wellison foi preso ontem pela polícia civil. Se você quer saber mais sobre estas e outras notícias, acesse o portal entempo.com.br e também as nossas redes sociais. Segue aí, é o arroba em tempo oficial. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Nicolás. Lembrando que Vanessa está mandando beijo para Nicolás, é isso mesmo? Ah, ok. A nossa Vanessa, que faz parte aqui da equipe do nosso programa da comunidade, manda beijo para Nicolás. Assim. Olha, você que tem do outro lado, são 11 horas e 4 minutos. Vamos aos destaques do nosso programa da comunidade de novo. Fiquem ligados. Vamos fazer notícias para você que está aí do outro lado. E a notícia que a gente começa aqui o programa é que, com exclusividade no nosso Agora, você vai acompanhar que, após 16 meses presos, PMs do caso Grande Vitória ganham liberdade. Vocês se lembram desse caso dos três jovens que desapareceram depois de serem abordados por uma viatura da polícia em novembro de 2016? Pois bem, os sete PMs, os sete policiais militares que estavam presos até então foram liberados, estão com monitoramento por tornozeleira eletrônica, estão em prisão domiciliar. Essas imagens que você está vendo aí, olha, é o momento em que esses meninos, os três jovens foram abordados. Na época, existia uma suspeita de que um dos jovens estava com uma ordem de uma organização criminosa para executar policiais. Chegou a se cogitar isso. E eles foram abordados pela viatura. E os policiais alegam que eles foram liberados anos, horas depois, e que não sabe o paradeiro deles. O fato é que, até hoje, eles não apareceram. Um ano e quatro meses depois, eles não apareceram. Foi em outubro de 2016. E a gente vai trazer para você, que tem do outro lado, detalhes dessa história toda, dessa informação com a Priscila Gama. Vamos trazer também mulher de 52 anos é assassinada a facadas em um ramal no município de Autazes, no interior do Amazonas. O suspeito é identificado, foi identificado e foi preso. É destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado, notícias da capital e notícias do interior. Continuamos com as notícias do interior e vamos para a Codajás. Um homem de 22 anos pulou a janela da casa da namorada e estuprou a filha dela, de 12 anos. Um absurdo. Ele já foi preso, mas a gente já identifica aí esse comportamento de vingança desse homem. Sabe, Deus, o que foi que ele fez com a namorada? O que foi que eles se desentenderam de repente? E aí acabou que a filha dela pagou o pato. Já está preso. Ainda bem. Vamos trazer também destaques de polícia. Na madrugada de hoje, um homem foi preso e um menor apreendido no momento em que eles assaltavam um ônibus que fazia rota de funcionários do Distrito Industrial. A viatura passou do lado, viu que tinha um comportamento que o ônibus estava trafegando de forma estranha, parou e abordou os dois no momento em que eles estavam cometendo o assalto, roubando passageiros. Olha aí, uma reação alérgica, né? O rapaz teve aqui, eu não sei se de repente ele comeu alguma coisa. Tá, foi moribundo, né, Fabi? Enfim, é destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. A gente também traz aí o destaque de comunidade. A denúncia da comunidade hoje vem dos moradores da rua São Judas Tadeu, da colônia Santo Antônio. O que é que eles reivindicam? Infraestrutura no local, para amenizar a situação. São eles que fazem os reparos das vias, o que eu considero um absurdo. Nossa carga tributária é enorme. Não somos nós que devemos fazer o serviço que compete ao poder público. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora, no nosso programa da comunidade, que já começou. E a gente começa o nosso programa da comunidade, trazendo informações aí do nosso município. O prefeito Arthur Neto assinou o termo de compromisso que vai beneficiar mais de 600 famílias pelo programa Casa Minha Casa Minha Vida. Então, vocês que estão aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Olha só que informação importante para pessoas que estão desabrigadas e, principalmente, para pessoas que moram em áreas de risco. Vamos acompanhar a reportagem. O termo vai beneficiar 600 famílias por meio do programa Minha Casa Minha Vida. 95% dos trabalhos estão concluídos. A obra deve ser entregue até o fim de junho, em Santa Etelvina, zona norte da capital. É uma forma de nós multiplicarmos o pão, multiplicarmos as casas populares, usando criatividade e a perseverança. O programa contempla um movimento de mulheres ligado à União Nacional por Moradia Popular. A gente vai conseguir concluir essa obra que a gente luta desde o final de 2013. Concluir as minhas receberem suas casas de forma digna, com a documentação. É a realização de uma luta, é a realização de um esforço de todas as mulheres. O projeto foi criado em 2009 para tornar a moradia acessível às famílias que têm renda de até R$ 1.600. Desde 2009, buscando construir esse conjunto habitacional com 600 habitações. E todas elas para mulheres. É muito importante frisar que todas elas serão entregues para mulheres. Que são elas, sim, as melhores pessoas para assumir essas moradias. Ainda na coletiva, o prefeito também assinou o termo para doação de terreno que vai ser usado na construção de mais unidades habitacionais do residencial Manauara II. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lembrar que alguns casos, a gente ia vivendo e acompanhando países que passam necessidades violentas, que morrem de fome as crianças, os adultos, como países, por exemplo, do continente africano, da África do Sul. Da África, da Etiópia e tantos outros que a gente acompanha aí. E que vê aí notícias de famílias famintas, né? E quando a gente traz essas notícias, eu me lembro muito bem que eu li uma reportagem há um tempo atrás em que grandes organizações que faziam atendimento, distribuíam alimentos para essas famílias que estavam passando necessidade, quando eles desciam com os alimentos, eles entregavam para as mulheres. Por que eles entregavam para as mulheres? Porque as mulheres, aquelas que são mães, né? Que estão aí sustentando os filhos, que estão cuidando da família, as mulheres comem a comida e dão para os filhos. E os homens não, os homens não têm aquela... É óbvio que eu não estou falando de todos os homens, mas na maioria das vezes é a mulher que fica com a responsabilidade dos filhos, é a mulher que fica cuidando dos filhos, porque alguns homens só são homens para fazer, né? Os homens não são homens ali para poder assumir a responsabilidade como homens, de cuidar dos filhos, de sustentá-los, fica ali fazendo conta quando separa, não quer dar pensão porque sempre tem a alegação de eu não vou dar pensão porque ela vai gastar com o outro, ela vai gastar com ela. Então, é muito importante essa iniciativa de colocar essas casas nos nomes das mulheres, porque são as mulheres que ficam com a guarda dos filhos na maioria das vezes, eu não estou aqui discutindo guarda compartilhada, quando o pai tem ali aquela intenção de realmente cuidar do filho, educar o filho e não só dar o sustento financeiro. Então, a gente vê essa característica que é cultural, é a mulher que toma conta ali da família e tem aquela responsabilidade de sustentar os filhos, a maioria das vezes é a mulher que está com a guarda dos filhos e cabe a ela organizar a família e manter a família. Então, a gente vê essa iniciativa e é por isso que as casas estão sendo ali entregues às mulheres e estão sendo colocadas nos nomes, colocadas as casas nos nomes das mulheres. Eu me lembro bem desse caso, desse episódio aí, que as Nações Unidas, a própria Organização das Nações Unidas, a Cruz Vermelha entregava comida para as mulheres que estavam com os filhos morrendo de fome na África, para elas, porque sabia que o homem ia trocar por armamento, o homem ia trocar por outras coisas, por objetos, não ia entregar comida para os filhos, não ia alimentar os filhos. Então, é uma iniciativa positiva e, ah, só para lembrar para vocês que estão aí do outro lado, que a gente já vai trazer aqui uma notícia de saúde, em 2014 o prefeito fez um mapeamento de áreas de risco, que a gente tem visto aí, relembrado muito bem dessas áreas de risco, principalmente quando tem essas chuvas torrenciais, que está sendo característica em 2018 por causa do fenômeno Laninha e a gente fica aqui na preocupação, fica nessa agonia. E essa iniciativa também já é um aviso. Calma, pessoal de área de risco, a gente vai tentar tirar vocês daí. Eu penso que seja isso, que a gente está vendo ali um monte de gente recebendo a casa própria. 11h12, vamos mudar de assunto. A campanha contra a tuberculose foi intensificada essa semana. Sábado que vem é dia mundial de combate à doença. E aqui no Estado os registros são frequentes. E sabe o que mais? O abandono durante o tratamento é o que mais preocupa. Vamos acompanhar na reportagem. Dona Josefa fez o tratamento direitinho e conseguiu ficar boa. Foi um tratamento de seis meses. Tomei o medicamento bem direitinho, como era, né? Que o médico, assim, mandou eu tomar e eu tomei. E graças a Deus hoje eu olhei. O problema é que nem todo mundo segue o tratamento. Muitos abandonam o meio do caminho. Na verdade, esse mês de março é o mês todo, né? Que nós estamos nesse movimento de tentar passar as informações todas sobre a tuberculose, né? Então, é claro que nessa última semana nós estamos com umas atividades bem mais acentuadas na questão de seminários, de caminhadas. E levando informação para as pessoas sobre a doença, que é muito importante. A Policlínica Cardoso Fontes, no centro, é referência no tratamento da tuberculose. Começou uma campanha por aqui. Ela marca o Dia Mundial de Combate à Doença, sábado que vem. Atualmente são mais de 3 mil casos novos por ano, sem incluir aqueles que abandonam e voltam, que são considerados retratamentos. Além disso, também acontecem mais de 100 mortes por ano por tuberculose, uma doença que tem cura, que não deveria mais que isso acontecesse. Ano passado, o Estado registrou 3.117 novos casos de tuberculose. Este ano, foram 11 até agora. A campanha também vai ser intensificada no interior. Nós precisamos ter acesso a diagnóstico e tratamento em todo lugar. Nós temos feito um esforço enorme em todos os municípios, para que todos tenham a disponibilidade de atender as pessoas com suspeitas, fazer o exame e tratar em qualquer lugar desse Estado, eles possam ser tratados. A tuberculose é uma doença transmitida pelo ar. E o tratamento dura, em média, seis meses. Ela tem cura. É muito importante você ter o conhecimento de que a tuberculose é uma doença que, se você tem tosse com mais de duas ou três semanas, procurar logo a unidade mais próxima de sua residência, para ter um diagnóstico precoce. Um diagnóstico rápido, iniciar um tratamento que só tem a duração de seis meses. E quando isso não acontece, quando o diagnóstico é tardio, você espera aparecer aparecimento de sangue nos carros, para poder procurar um serviço de saúde, você pode ter um tratamento muito mais prolongado. A recomendação é a seguinte. Se houver tosse constante por mais de três semanas, é melhor procurar uma unidade básica de saúde. Olha, são 11 horas e 15 minutos. Que bom que a gente tem a cura da tuberculose hoje. E a gente sabe que é um tratamento prolongado. São seis meses, pelo menos, para poder você se dizer curado da tuberculose. E as pessoas ainda abandonam. Eu estava aqui conversando com a Nilza, que eu me lembro de antigamente, lá no século XIX, né? Em que a tuberculose matava, e matava pessoas jovens. Castro Alves morreu de tuberculose com 24 anos. A gente vê hoje que a gente tem a possibilidade de se curar de uma doença. Mas tem que manter o tratamento. Porque a tuberculose mata, e mata mesmo, e ainda contamina a família inteira. É uma doença altamente infecciosa e que contamina todo mundo. Então, mantenham o tratamento, cuidem de vocês, para a gente poder ver aí uma qualidade de vida e um prolongamento nessa sobrevida que a gente tem hoje, por causa da tecnologia. 11 horas e 15 minutos. Quem está chegando agora aqui na tela para trazer um recado? Quem é? Mariana Rocha. Mariana Rocha traz um recadinho para a gente. Fala, Mariana. Deixa comigo. Agora, toda a sua atenção. Você que ainda não preparou a sua TV, precisa correr. O sinal analógico de TV será desligado no dia 30 de maio aqui na sua cidade. Para preparar a sua TV para o sinal digital, você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal, muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com conversor, controle remoto e antena para a TV digital. E não é qualquer equipamento. É um conversor que deixará a sua TV com muito mais qualidade de imagem e som. Sem falar dos recursos que permitem que você tenha interatividade usando o seu controle remoto. Para saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS, que é o número de identificação social. Dia 30 de maio, o sinal analógico vai ser desligado. E se você não preparar a sua TV, pode ficar totalmente sem sinal. Seja Digital. Obrigada, Mariana. Agora, gente, por falar em Seja Digital, vamos ser maquiadas, né? Vamos falar de coisa aqui, qualidade de visual, né? Isso mesmo. Uma coisa linda. Até porque na TV HD, Cristiano me lembrou muito bem. Até porque na imagem Full HD, né? Imagem HD, que é High Definition. Olha, é pequeno. Aí a gente tem, todos os defeitos aparecem. Aí você que não é besta nem nada, principalmente quem trabalha aí com vídeo e tal, vai lá na Três Elefantes, compra maquiagem de alta cobertura. Como, por exemplo, a maquiagem da Ruby Rose, né? Que é de alta cobertura. A base tem uma cobertura muito boa, perfeita para quem, para os vídeos em alta definição. Que é a maquiagem que o Luan usa em mim. Ele mistura lá para poder chegar numa cor que eu gosto de um moreno dourado. Aí ele inventou lá de misturar duas bases da Ruby Rose, que ele pegou lá na Três Elefantes, para poder dar uma cobertura. E a gente tem lançamento, né? Isso, lançamento. Olha lá, a Ruby Rose. Chegou esse mês, o mês das mulheres, só com lançamento. Todas essas paletinhas aqui são lançamentos da Ruby Rose, né? Aí você escolhe o tom, se você quer uns marrons mais quentes, os nudes mais claros, os mais cintilantes. E esse aqui tem um brilhinho aqui no canto, olha. Ela é mesclada, né? Se você quer uma make mais para a noite, né? É o seguinte, essa paleta, você se baqueia de dia e joga na bolsa. Aí você vai para o happy hour, só pega assim com o dedo dentro do carro e dá aquela batidinha no brilho e já está pronto. É isso, inclusive o nome dela é Pocket Kit, que é exatamente de bolsa, né? Olha aqui, ó. É o Coringa para as mulheres, de dia e de noite, você faz o repórter. E eu nem tinha lido, né? A pessoa já... Tá vendo? Você é inteligente, né? Mas pega tudo... Pega logo, eu pego logo assim, ó. Exatamente. Já pego assim, já quero levar, viste, brincadeira, não. E olha, o Cristiano Loureiro, que é marido, olha aí, o outro... Ah, não é o Cris, não, é o outro. Olha ali, ó. Gaiato falando. Sai daí, menino, deixa você escalado. O que é que tu traz mais aí para a gente? Água micelar, outro lançamento da Ruby Rose. Ela limpa, demaquila, tonifica. Ela é essencial, porque a mulher, né? Além da maquiagem, ela precisa... Saber daqui todos os benefícios, olha, da água micelar da Ruby Rose. Isso, fazer a limpeza, né? Demaquilar, tirar a maquiagem. Então esse aqui é o indicado. E ainda hidrata, porque hoje em dia, olha, higieniza, suaviza, tonifica, ou seja, fecha os poros, hidrata e demaquila. E é importante, porque hoje em dia, a mulher de hoje, ela não quer mais só usar vários produtos, ela quer ser prática. Então um produto tem que atender a várias necessidades. E esse aí faz isso, pode usar como pré e após maquiagem. E tem blush também. Olha essa paleta aqui, Giane, que coisa essa daqui. Olha só, gente. Essa daí é um investimento necessário. Olha só isso aqui, gente. Porque é super completa, são 24 cores, aí, olha lá a cartela de cores. E tem o coral, que eu adoro esse coral. Esse coral aqui, ó, com o marronzinho, esse coral aqui com o marronzinho fica lindo. É, o esfumado que o Luan faz. O Luan faz um corado assim, ele põe o coralzinho assim por fora, põe o marronzinho, fica lindo. Lembrando que agora são três endereços. Relembra pra gente os endereços de... Isso, o Guilherme Moreira no centro, número 118, é, na Avenida Rio Mar, 429, no Vieira Alves Mal. E, em breve, 15 de abril, a previsão de inauguração, Avenida Francisco de Queiroz, número 30. Olha, gravei a última vez, e me pegaram. Francisco de Queiroz, número 30, no Manoa. No Manoa. Manoa é zona o quê, hein? Norte. Zona norte da cidade. Então, agora a gente tem no centro, nós temos na zona centro-sul, que é Vieira Alves, e agora na zona norte da cidade, em breve, na zona leste. Já estou fazendo uma premonição. Em breve, você. Em breve, na zona leste. Lembrando que você liga 3307-3950, que vai levar um super kit, porque além da gente mostrar quais são os produtos da Três Elefantes, a gente também premia você. Então, quem é telespectador do programa da Comunidade, 3307-3950 é o telefone pra você participar do nosso Agora Premiado. Não diga alô, diga. Portadora Três Elefantes? Novo conceito em maquiagem. Presta atenção. O Jefe vai ficar com a gente aqui, né, Jefe? Tá bom, tá ótimo. Fica aqui com a gente. E você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, não se esqueça de ligar e mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp, 994-21-7147. Fica ligado que o nosso WhatsApp tá conectado com você. É por aqui que a gente tá recebendo as nossas denúncias da comunidade. Então, você pode denunciar com vídeo, com foto, manda seu telefone, que a gente tá ligado com você. Por falar em comunidade, amanhã tem o quê? Amanhã tem o nosso quadro na minha, o quadro da comunidade, na minha casa agora, com o Emerson Santos. Se prepara, porque ele vai comer a tua comida. Vai comer, isso aí não é negociável, tá? Não é negociável, ele vai comer e vai te dar prêmios também, vai levar prêmios das variedades das lojas, variedade Salmo 91. E o bairro escolhido foi o bairro do Santo Antônio, que fica na Zona Oeste. Gente, atenção Zona Oeste, atenção Santo Antônio, fica ligado que o Emerson vai dar pinta aí amanhã, tá? E a gente junto, claro, né? Porque a gente não pode ir pra lá, mas a gente recebe todo o carinho que o Emerson traz quando ele vai visitar lá a comunidade. Então, fiquem ligados, Santo Antônio na Zona Oeste, Emerson Santos vai estar aí com toda a equipe do Na Minha Casa agora. Vamos pro intervalo? Daqui a pouquinho a gente vai trazer a denúncia da comunidade. Moradores da rua São Judas Tadeu, lá na Colônia Santo Antônio, estão reivindicando pavimentação nas vias. Também não é pra menos, né? Olha só que situação. E também não tem saneamento básico, não tem sistema de esgoto, não tem nada. Tá faltando tudo. É já, já, depois do intervalo. Tchau. 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 Tchau.